Bem, olá pessoas, é dia, tarde e noite, é mais um vídeo aqui no canal do Roteiro da Vida, sou eu Kai, o vídeo de hoje é anime de ficção de debate, anime de ficção de debate, não é anime especial nem nada, é anime normal mesmo, só que é anime temporada né, eu ainda não fiz o review da temporada inteira, eu acho que eu vou lançar esse aqui um dia antes, talvez, ou talvez um pouco depois, eu não tenho certeza, é que eu vou marcar uma live pra falar dos animes da temporada, mas o primeiro anime é o que mais me, não, o primeiro da lista né, parte, vou gravar a tela e vocês vão ver tá, pera aí, mais fácil, como é que vocês podem gravar comigo, porque é errado, é Moshuku Tensei 2 né, Isekai Tara Ronkidasu, Ronkidasu né, anime que foi uma das temporadas de Moshuku Tensei, eu não sei se é a segunda temporada, acho que é a segunda temporada né, ah não, não é a segunda não, é a terceira já, por que é a segunda aqui? Ah tá, esse aqui é o filme, não, tá, é a segunda mesmo, aqui foi a primeira, teve 24 episódios acho, bem conceituada né, 26 episódios na verdade, basado no light novel, e essa foi a primeira, então a primeira foi longa, e eu acabei me confundindo, que eu pensava que Moshuku Tensei tinha tido uma segunda, eu tava pensando que essa aqui era a terceira, mas na verdade é a segunda, porque como foi longa, deve ter estudado escuro, metade e metade, eu acabei me confundindo, mas a primeira tem 26, e agora estamos aqui na segunda, que tem um especial né, o OVA importantíssimo, que é a própria introdução do cenário da, dessa personagem que existe o nome, da Sylph, e é um episódio bacana, acho um episódio de introdução bacana, mas daí cai pra verdade que são os dois episódios reais da temporada, que é esse aqui do, do nosso protagonista, que é o Rudeus né, o Rudeus, eu não sei, é o Rudeus, é o Rudeus, acho que é assim mesmo, eu não sei, aí de todo modo, é interessante de pensar essa temporada, ela foi uma temporada muito consistente, eu lembro que ele teve uma luta muito legal com aquele, é, com o Rujardo, lá no finzinho da temporada passada, e com uma divindade, ele também ganhou aquele poder do olho né, de previsão de ataque, que é muito interessante, essa temporada ela é muito mais uma temporada de, digamos, slice of life, introdução de um arco novo, ou na verdade correção do final da temporada passada, e você pode chamar em resumo essa temporada de treinamento, mas é um treinamento muito diferente, porque é um treinamento pra uma superação psicológica e não uma superação física, o poder do Rudeus não aumenta tanto, o que introduz nessa temporada mais legal é a superação psicológica do trauma que ele teve devido ao término do relacionamento com a... Vou pegar o nome dela aqui, porque ela não tá aqui, o término que ele teve com a Eris, na Eris deu um pé na bunda dele, ele ficou muito, mas muito mal, eu amei a premissa da trava psicológica dele, dele ficar impotente, E eu amei o modo como foi constituído essa narrativa, de três anos impotente psicologicamente falando por falta de... por um bloqueio emocional afetivo assim, que é uma coisa assim, pra um personagem tão estretipado, tão pervertido quanto o Rudeus, e essa saga tão íntima e tão assim, uma coisa muito mais voltada pro existencialismo, por assim dizer, que não é tão comum em Shonen, e muito menos em Sekai, E é um existencialismo que ele tem uma pegada de... tipo, uma pegada muito verossímil, com o que você entende por trauma, e essa pegada que foi construída nessa temporada da jornada dele pra buscar uma redenção psicológica, física, de autoestima, de voltar a ser alguém viril, né, alguém que consegue ter a virilidade e tal, juntando com o arco da Sylph, é um arco bonito, é um arco agradável, e a reintrodução da Sylph também foi muito interessante, deu uma quebrada no arco dele de busca pelos... pela mãe, né, principalmente pela mãe, que ele achou o pai, achou a irmã, só que a mãe dele não tinha achado ainda, achou a amante do pai também, é... ele queria achar a Sylph, mas dava meio pra escanteia, ele foi, de acordo com a co-guia do deus, né, o deus humano, né, ele foi guiado pelo deus humano pra ir pra essa escolinha, arco da escolinha, né, de magia, que é uma escola interessante, que não é bem desenvolvida, eu achei extremamente mal utilizada a escola. A escola de magia, ela não tem nenhum destaque, ela não tem protagonismo nenhum, então, nessa parte de contexto de worldbuilding, essa temporada de Moshuku Tensei foi uma porcaria, porque o worldbuilder dessa temporada não é um worldbuilding de verdade, mas o arco de personagem, que é um arco um tanto quanto íntimo, um arco bastante subjetivo, é interessante. A introdução primeiro do Rudeus, antes da escolinha, que é ele sendo um nômade, um... um mercenário, é... decadente, todo deprimido, a parceria dele com os mercenários é um arco muito legal. Esse arco da parceria com os mercenários eu achei fantástico, ele até tem a morte ali de alguns mercenários, tem ele sendo um super poderoso e ao mesmo tempo impotente, salvando, no fim, a menina dos mercenários, que eu não vou lembrar o nome até ver se ela tá aqui. E eu não sei, a Sarah, a Sarah. Salvando a Sarah, que é meio de Sonderé, e acaba se apaixonando por ele, e meio que é um par romântico não concretizado. De acordo com o que eu sei da novel, o Rudeus, ele pega todo mundo, ele pega geral, tá ligado? Ele transa com várias meninas. Não sei se isso aqui é só do anime ou é basado na novel de verdade. Mas se isso é da novel, eu tô achando essa novel muito, digamos, vanguardista. Porque ela tá tratando de uma trama muito íntima, muito particular e muito pessoal, com um contexto de world building que é muito interessante, com um contexto de world building que é agradecido agora, porque ele descobre que tem mais uma pessoa que veio do mundo humano. E essa pessoa que veio do mundo humano, se ela tá aqui, que eu não tenho certeza se ela estiver aqui, tomara que esteja, que eu acho que é essa Shizuka. A Shizuka que veio do mundo humano, que é uma japonesa, ela é japonesa, que veio da mesma temporalidade que ele, que ele já tinha visto no Japão, aliás, só que ela veio depois dele. Ela veio naquele momento onde o mundo entrou em colapso, ele foi teleportado junto com todo o vilarejo dele, com a cidade inteira, pra vários lugares aleatórios do mundo. Esse fenômeno do teleporte tem a ver com a chegada também dessa nova invocação, que é a própria Shizuka. E a Shizuka, por sua vez, ela vem sem poder mágico nenhum. Ao contrário do Rudeus, que nasceu no mundo reencarnando, ela não morreu no mundo humano, ela foi teleportada direto sem reencarnar. E ela não nasce como o ente do mundo mágico, ela vem como um teleporte literal, e ela vem como corpo humano e como conhecimento humano. Ela aprende no mundo mágico, a cultura do mundo mágico, do começo ao fim. Só que ela vem com uma característica, ela não envelhece. Esse arco da escola da magia, onde ela não envelhece, onde ela tá aí há uns 3, 4 anos sem envelhecer, sem crescer, e aprendendo a rotina do mundo mágico, das coisas, e buscando um meio pra decifrar uma espécie de runa mágica, criar um círculo mágico, pesquisando, aprofundando-se, pra buscar um tipo de magia que transforme, transforme não, que volte, que traga ela pro mundo, que faça ela retornar pro mundo humano de novo. É sensacional. E tirando essa parte onde ela tá buscando retornar pro mundo humano, essa pegada de ela ter um ódio muito grande que esse mundo mágico, é o contrário do Rudeus, que por acaso ele não tem um ódio, ele tem uma paixão, porque ele acha o mundo humano decadente, onde ele sofreu a bullying, onde ele sofreu a vida inteira. Já no caso dela, é o mundo que ela ama, é o mundo real dela. E esse sequestro dela pro mundo humano, e debatido com a personalidade distorcida dela, e o vínculo também com ela, com os entes mais poderosos do mundo, aquele cavaleiro que ela tava andando junto, e agora eu não sei como ela chegou a entrar nessa escola, não explica muito bem, porque ela tava na escola, talvez no novo explique melhor. Mas ela estar na escola de magia não faz o mínimo sentido, porque ela não é maga. E aparentemente ela é convidada pra estar na escola. Então ela deve ter algum tipo de costa quente, alguém que indicou ela, algum tipo de proteção, pra ela estar ali dentro daquela escola fazendo a pesquisa, acadêmica dela, literalmente. Já no caso do Rudeus, ele foi convidado porque ele é um mago ascendente, ele é o grande, ele foi chamado de pântano, né? Porque ele tava usando uma magia da terra, e virou um hábito dele usar magias de âmbito terrestre, e aprisionar e imobilizar oponentes. Até ele ganhou uma fama. E quando ele ganha essa fama, ele ganha essa fama pra ter o nome propagado naquele local, naquele local nórdico ali, é no norte do continente, pra ele buscar informações sobre a mãe dele, informações virem pra ele, pra ele conseguir rastrear a mãe dele. Só que no meio da missão de rastrear a mãe dele, ele desiste da missão, porque ele é indicado pelo Deus humano pra fazer uma outra missão. E aí ele meio que abandona essa missão por livre e espontânea pressão do Deus humano, sendo direcionado e com uma quest nova pra essa quest da jornada dele de voltar até a virilidade. Que é ele pra universidade, e nessa universidade ele encontra a Sylphie e a Shizuka. E nessa universidade ele encontra também o discípulo dele, que é o cara dele que gosta de garage kit, né? De... De... Esqueci o nome daquelas... Figures, né? De figures. Então o Zanoba tá ali também na escola como um nobre, e tem o arco da escravidão da menininha pequenininha, que é uma anã, uma raça da anã, mas não parece uma anã, mas ela é da raça dos anãs, que é comprada pelo Zanoba pra ser uma artesã mágica pra ele, pra fazer garage kit pra ele, né? É... E essa pegada também de ele ter a introdução ali da vida da Sofiette, a vida escolar... E é bem slice of life essa parte, até entediante, em certo sentido. Apesar de ser um pouco entediante, é bem construído, é bem narrado, é bem consolidado na parte de arco de personagem. Ser com o arco da Sylphie, que é uma menina que agora amadureceu, e também vira guarda-costas da princesa, da princesa Ariel, que tem tudo uma trama política do reino dela, querendo matar ela pra ela não se der o trono, e ela ser expulsa do reino dela, e fugir pro reino dela pra escola também, pra academia da faculdade. O guarda-costas dela, por sua vez, também tem um vínculo com o Rudeus, porque é da mesma família dele, só que um arco diferente, tipo um primo distante, que é interessante também. E tem toda a construção desse cenário, que é muito bem feita na segunda temporada. Então, ela tem uma densidade muito boa de amarrar as pontas e criar novas pontas, novas possibilidades pro cenário, ao mesmo tempo que tira o shonenzinho de pancada e joga um slice of life muito mais cotidiano, e muito mais de conflitos psicológicos, e conflitos existenciais, mesmo que sejam um pouco, sei lá, não tão dramáticos, assim, o Rudeus, ele tem a crise dele ali, é mais dramático no arco inicial, onde ele tá depressivo pra caramba, que é o arco dos mercenários, mas o arco dele na escola é bem pontual, e ao mesmo tempo que vai engrandecendo o personagem, ele vai ficando mais estável psicologicamente, porque ele tem ali o estudo, o objetivo, e ele vai criando ali escravos novos, um assédio sexual com as meninas que são da tribo dos bestiais ali, com a cachorrinha e a gatinha, que ele zoa elas pra caramba, que é a pegada do anime, é a lógica do anime, não só, o anime ele debate racismo, de maneira, naturalizando a escravidão, naturalizando a escravidão, naturaliza a escravidão, dá pra colocar em pauta, dá pra colocar em pauta, vai diminuir o anime? Não vai, vai diminuir a obra de Light Nova? Não vai, a pauta também dele fazer escravas, ou súditas delas, por ter ganhado no combate delas, também não diminui, e o assédio sexual constante do Rudeus, ele ser um machista lazarento, faz parte da personalidade dele, nessa época, não só ele, mas com outras características, e outros personagens, também são bem ambíguas, tem a maldição da Elfa, que a Elfa tá aqui, vou pegar o nome dela, essa Elfa que era do bando do pai dele, a Elienazi, Elinalise, Elinalise, falei errado o nome dela, Elinalise, tem o arco dela, e tem o arco do romance dela, com o Cliff, que é um arco, surreal, você não achava que ia dar certo, e é um arco onde, ela sabe que tem uma maldição, de ser uma libido extrema, ela tem que fazer contato sexual, sempre com vários homens, e ela, ou com um homem só, não sei, mas ela aceita o sentimento do cara, que tá apaixonado por ela, porque ela é uma mulher muito maior, muito bonita e tal, muito atraente, mas ao mesmo tempo tem um defeito, que é uma maldição que ela recebeu, que ela não consegue se curar, ela busca cura pra maldição, pra se tornar a esposa do cara, isso encaixa de maneira tão sensacional, e fora isso tem o deus do Ashura, o deus dos demônios, que não tá aqui, que é tipo um deus, o cara fortão nos três braços, que luta com o deus, e o deus meio que dá um nocaute no cara, temporariamente, ele perdia pro cara, porque o cara é mais forte que ele, mas ele consegue dar combate, tendo liberdade pra usar a magia mais forte dele, contra o cara, e essa parte onde ele vira também um amigo dele, lembrando que ele também é, é casado com aquela meninazinha, que deu o poder do olho do Rudeus, fazendo um vínculo entre o marido dela, ela e o Rudeus, e ela é gente boa, aquela chibizinha, a demoniozinha pequenininha, e o cara é gigantão, o cara tem três metros de altura, então é até estranho, uma esposa de um metro e trinta, com um cara de três metros, faz parte, de tudo modo, o Rudeus fazendo amizade com o cara, o cara se matriculando na escola, pra ficar ali brincando também, e a pegada do casamento das bestiais, que tinha que ter o ritual, de quem venceu o Rudeus, que era o dono delas, porque ele venceu elas, então era o proprietário delas, de quem venceu o Rudeus, e a galera tentando, batendo o Rudeus e apanhando, aí tava na filazinha, né, aí o cara que é o Ashura lá, o deus da guerra, vai lá e masseta todo mundo, e fala, eu vou competir com o cara, sai da minha frente, que vocês são fracos, esse episódio é engraçado, tem um humor funcional, tem um eti básico, ok, tem umas pegadas polêmicas, ok também no anime, tem uns arcos de personagem, como o arco da Sylph, o arco do Rudeus, o arco da própria Shizuka, o arco é, por tabela também, da Elfa, que eu esqueci o nome agora, mas a Adalfa tem um arco legal, tem o arco da Sarah, por tabela, mas é mais breve, tem o arco dos mercenários, amigos que ele faz, do mercenário, o mercenário chefe lá, que ele faz amizade, que eu não vou saber, se eu tenho o nome dele aqui, acho que é o, esse cara aqui, acho esse louro aqui, se não me engano, ele faz amizade com ele, que é gente boa, talvez seja ele, eu não tenho certeza, tá, não, não é ele não, esse é outro cara, esse aqui é, não é esse mesmo, o líder do grupo, né, é esse tal de, hacker, soldat, o soldat que faz amizade com o Rudeus, é um puta amigo dele, mesmo tendo, ele tendo feito parte, de um outro grupo, antes desse grupo, que acabou perdendo um membro ali, num combate, que é o membro da Sarah, é o grupo da Sarah, né, ajudando esse grupo de mercenários, depois indo pro grupo do próprio soldat, né, essa parte também da amizade dele com ele, da pegada ali, um tanto de levar ele pro bordel, umas coisas assim, pra tentar reanimar o Rudeus, o que eu não gostei muito, no desfecho da, da cura da impotência dele, foi ele dependendo de químicos, eu achei um pouco triste, tá, apesar de que faz sentido, ele ter, o primeiro, a relação sexual da Sylphiette com ele, tá, um arco de romance dos dois, onde ele promete namorar com ela, o que é um tanto quanto, é, inconsistente também, porque ele, teoricamente, é apaixonado pela outra, mesmo abandonado pela outra, lá, pela, 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 pela Ares, ele não deveria transitar, tão facilmente de amor, pelo menos no sentido de casamento, em relação a Sylphiette, mas tudo bem, perdoa, tá, isso até perdoa, tanto que ele é mulherengo pra cacete, então ele pode ser meu pai dele, né, pegar várias mulheres, que de fato, aparentemente, é isso que acontece na, na Light Novel, né, e também tem o rolo dele com a mestra dele, a mestra dele tem um arco, que não é, ainda, aberto, mas a mestra dele tem um papel importante no futuro também, que é legal a mestra dele aparecer, tem também, além da mestra dele, da Sylphiette e da própria Ares, a Sarah, que pode voltar, talvez, não sabemos, então tem tudo um aranha ali, em volta do Rudeus, que tem possibilidades diversas, de relacionamento, e de traumas novos, porque ele aparentemente mantém a sua consciência do planeta, do planeta, a consciência da vida anterior, muito frágil na sua consciência de Rudeus, porque ele é um ser muito emocionalmente frágil, né, o Rudeus, ele é frágil, isso é interessante pra caramba, porque mesmo ele estando em outro mundo, ele não conseguiu se reconciliar com a sua fraqueza na vida anterior, isso é bem apresentado durante todas as etapas, mesmo ele ficando mais forte, se empoderando, ele vive com medo, ele vive numa, ele perde a arrogância, ele perde o ego, ele fica fragilizado, ele é reconstruído um pouco pela, pela Sylphiet, e dá toda uma liga dele agora, também tem uma dívida com a princesa, que a princesa, é Ariel, agora ele vai ajudar Ariel na disputa pelo trono, ou seja, tem tanta coisa nesse anime, é tão rico, é tão bom, é tão multifacetado, ao mesmo tempo, eu perdoo o fato de ele não elaborar tanto a escola da magia, ao fato de ele não elaborar tanto algum outro elemento, o fato de uma outra coisa no Rudeus ser um tuto torta, quanto ele ser muito volúvel e estranho em alguns momentos, mas é tanta coisa se construindo de maneira tão consistente, ao mesmo tempo no cenário, a psicologia dele, o contexto do cenário, novos personagens, arcos de novos personagens, arcos de velhos personagens, sendo amarrados uma ponta na outra, eu tô achando esse CK é fantástico, tá? Eu tô pagando um pau do cacete pra Mushoku Tensei, tanto é que eu tô comprando uma magá, tá no volume 15 aqui da Panini, né? E, mano, tá sensacional esse anime, sensacional mesmo, eu tô amando essa obra, de coração, é muito completa, é muito complexa, e é muito multifacetada, apesar de sim, ter umas coisas que as pessoas ficam um pouco irritadinhas, ou chatinhas, ficam irritando, fazendo aquelas coisinhas de otaku, né? Otaku cheio de frescura, mas, de todo modo, mesmo tirando as frescuras dos otakus, por pequenos elementos do plot, né? Por assim dizer, do plot interno da Mushoku Tensei, como um todo, esse world building da primeira temporada e dessa segunda parte, primeira parte da segunda temporada, eu simplesmente não tenho como negar, esse anime é sensacional, é muito fantástico, mas é muito bem feito, ele é bem animado, é bem dirigido, a host, a trilha cenária é boa também, e eu tô particularmente achando, mesmo com os problemas do Rudeus, né? Do ambiente ali, um tanto decadente do próprio cenário, que o cenário é bem decadente de várias coisas, eu tô gostando bastante, como entretenimento, como uma relaboração com algumas coisas originais, algumas coisas que saem um pouco do normal, como a impotência do Rudeus, que é curada de maneira um tanto... Ok, tá? É o arco da impotência, por assim dizer, né? A jornada da impotência dele nesse arco aqui, é bem interessante, como é debatido, é uma coisa extremamente original, porque pega um arco muito íntimo do protagonista, um arco muito particular e muito original, a impotência de um personagem é uma coisa tão... tão bonita, assim, em certo sentido, porque é tão triste esse fato, não só por ser homem, mas se você mulher também tivesse algum conflito emocional, é uma coisa tão difícil de ter em shonen, um arco dramático, uma coisa tão pontual e tão intensa, que é uma característica do personagem, devido ao trauma emocional, um trauma que causa uma coisa física, psicossomática, em Hunter x Hunter isso acontece, mas não é comum, não é nada comum, e uma coisa, assim, talvez seja comum em algum outro anime mais maduro, mais, tipo, vilã de saga da vida, mas, mano, é uma coisa fora da caixa, porque é um detalhe tão subestimado, a masculinidade das pessoas, né, nos animes em si, a masculinidade não é tão... tá, tirando o anime shoujo ou outra coisa, mas em shonen é o mesmo e secai, não é comum a masculinidade ser tratada desse ângulo, então eu gostei do arco, tá? Achei um arco bastante interessante. E toda uma construção bacana de dar o desfecho heróico pro Rudeus nessa metade, né, porque o anime tem duas metades, aí no segundo curro a gente descobre depois, né, que é outra história. Mas, enfim, obrigado pela presença, galera, desculpa aí me estendi bastante aqui, talvez, não sei, ou tá na média, né, 19, 20 minutos. Recomendo demais esse anime e o mangá, talvez seja bom também, a Light Nova também seja boa, embora não tenha lido na Light Nova, nem em mangá ainda não lido também, mas eu recomendo pelo menos a adaptação, como uma coisa bem válida pra fantasia, pra isekai, pra entretenimento e também pra alguma outra reflexão interessante junto a um contexto ali de provocações do cenário, e provocações também no sentido de premissa mesmo, que a premissa, no caso do Rudeus e dos outros personagens, são uma premissa, tem premissas interessantes. O próprio conflito da Eris, que ela abandona o Rudeus, é bacana, tá? O conflito do lanceiro lá, do Rui Gardo, acho que é Rui Gardo, o nome dele é, deixa eu ver, né, é... não, é outra temporada... Rui Gardo, Rui Gardo. O super... Rui Gardo, assim que pronuncia, eu não sei. Mas o conflito dele também, que o Rudeus resolveu, né, dele ter uma raça amaldiçoada, de cores de cabelo verde e tal, que também tem a ver um pouco com a Sylph, que tinha cabelo verde e arudeada, né, por causa das tragédias que aconteceram no cenário anterior, que eu esqueci um pouco. Mas tudo isso, e o contexto da Elfa, enfim, todas as pontas amarrando, eu tô adorando. Deu pra ver que eu tô empolgado, né? Mas é isso aí, pessoas, grato pela presença, é... comentem aí se é a queixada da temporada, se viram da primeira, da segunda. É... Eu gostei bastante. Apesar de não ser mais um shonenzinho de pancada, é um shonen mais maduro, amadureceu bastante, o... O Shoku Tensei já quer... Era amadurecido no começo já, mas... Ele tá mostrando o potencial desdobrando-se no anime, né? Na obra como um todo, né? Então é uma coisa que vai... se tornando um pouco mais, entre aspas, é... adulto, né? Um senen por tabela, né? Mas bem pouquinho. Mas eu tô adorando, tá? Então é isso, galera. Obrigadão e até a próxima. Valeus, falous.